Para difundir a literatura negra, três moradores da Brasilândia, Zona Norte de São Paulo, resolveram fundar uma editora especialista em publicar autores negros. Veja na reportagem de André de Anoukari. Na cultura angolana, Kitembo é o deus do tempo, a divindade responsável pela vida, o crescimento e a evolução. Na casa de Israel Neto, em São Paulo, a entidade africana é homenageada, dando nome à editora especializada em autores negros, fundada por ele. O foco é a literatura fantástica. O nosso ideal, a nossa meta, o nosso trabalho é fazer chegar mais fácil para todos os estratos sociais, tanto negros quanto de outras origens. A decisão de só publicar livros de autores negros veio da percepção de que ainda existe pouca representatividade no segmento. E muitas vezes, o universo africano é tratado apenas com clichês. Todas as obras da editora trabalham com a ideia de afrofuturismo, conceito surgido em meados do século XX, que resgata a contribuição africana para o progresso da humanidade. É uma visão de mundo a partir da contribuição africana e afro-brasileira, afrodescendente do mundo, para os nossos avanços, tanto hoje quanto uma projeção para o futuro. Ele é indispensável, seja porque ele permite que todas as pessoas tenham conhecimento a uma parte da história que foi deixada de lado, e que continua sendo deixada de lado, no caso do Brasil em especial, seja do legado da África e dos africanos, seja do que tem sido a produção e a prática desse ambiente dentro e fora do Brasil, e seja pela impossibilidade de conhecer visões de mundos importantes e milenares. A baixa presença de negros no mercado literário é uma realidade. Para contornar a situação, nasceu, em 2013, a Flinx Sampa, Festa da Literatura, Conhecimento e Cultura Negra. A própria criação da Flinx Sampa é uma resposta a esse desafio que estava colocado à época, com mais intensidade. Ou seja, nós queríamos ter essa pluralidade, essa diversidade de negros em todo o ambiente da literatura, e nós não tínhamos espaço e não tínhamos esse público oportunizado. Então, por conta disso, a gente pensou em criar um espaço em que eles e o tema pudessem estar contemplados. E o campeão de vendas da editora Kitembo, o romance Amor Banto, em Terras Brasileiras, que narra a história de Uana e Mucongo, certamente estará presente em mais esse grande evento da literatura nacional, que, aliás, agradece. Ao anoitecer, a festa invadiu Quilombo. Os três aldeamentos se reuniram para celebrar a vida, pois mais uma pessoa havia conhecido essa terra de viventes. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! Pronto! Obrigado.